Em Presidente Prudente, a ação voluntária de estudantes de psicologia ajuda a mudar a vida de crianças internadas no hospital universitário. A brinquedoteca, além de divertir, diminui a angústia dos pequenos pacientes. O clima por aqui é diferente. A preocupação e o sofrimento são quase esquecidos. As crianças, mesmo internadas, contagiam o ambiente com a alegria de brincar. O projeto Brinquedoteca, desenvolvido pelas alunas de psicologia, proporciona diversão aos pequenos que por um tempo aqui se hospedam. O objetivo é eles brincarem com as crianças para que elas não sofram tanto as ocorrências que acontecem dentro da internação. O trabalho desenvolvido pelas monitoras não é nada fácil. Para aguentar o pique dessa galerinha, é preciso muita disposição. Elas que realizam todas as atividades durante o dia e também avaliam na recuperação das crianças. Nosso trabalho é basicamente de tentar distrair as crianças, proporcionando a elas um lazer, uma distração, tirando o cotidiano do hospital. Quando eu quero brincar com eles, com outros colegas, aí eles não gostam da brincadeira, aí eu peço para elas brincar comigo e elas brincam. Na Brinquedoteca não existe lugar para a solidão dos quartos. As crianças gostam tanto deste lugar que não querem mais ir embora quando recebem alta. A Brinquedoteca é um método extremamente eficaz, comprovadamente, para o bem-estar da criança como um todo. Ela fantasia, ela viaja para outros lugares, ela consegue esquecer da doença dela e faz com que ela melhore mais rápido. Pessoas que dedicam tempo para tornar a vida destas crianças mais feliz. Um exemplo de dedicação que tem como recompensa um simples sorriso. Quem tiver interesse em doar brinquedos, basta entregar nos pontos espalhados no Campus 2 da Unoeste ou no próprio HU. Mais informações pelo telefone 0-18-3229-1500.